A chuva de lindelas, porra Essa planta é da pura Cota de dedo em pó e acusa Tu tá miradão Alguém com pênis de fura Já te dá uma onda doida Grana no vento igual folha No carro pipi, pipi, pipi A metralha doura Quando foda esses poços A gente tem que matar esse cara Vem pilho, rap Essa só sabe que pilho Atiradores pirando em pipoca E se manda lembrar até pilho Se aniquilo Fazendo grana, vivendo de trap Gosto da santa, mas prefiro as bre Cê chegou eu pelo dono da party Roberto Jack, fudar essa campare Sempre assim, descolado Dessa forma, gang Lil beat usando o baque Porta na remap o quê Essa rima é forte Já já dá uma vida a vocês Feito aí, torcendo na chuva Tu não me vê, tchau tchau Essa beat é black, só quer usar card Wait, wait, wait Pula onde o beat? Jovem tem o neguinho, é rich Gang, fila no meu kit Compro já e arruma a blue beat Diamante e fartura Quanto mais eu uso, brilha mais Tomo linha, eu faço a minha viagem Relação na beat Não sou o que, mas tem a minha Eles não entendem o flow Para o beat Eles não entendem o flow Gang, rádio faz fluir Sai da frente Quando o velho relax Eles não entendem o flow Gang, essa planta é da pura Corta o dedo igual Yakuza Tu tá miradão Alguém com pente te fura Já te dá uma onda doida Grana no vento igual folha No carro bim, bim, bim Minha metralha Milho Rats Essa beat sabe que o pilho Atiradores mirando em vocês Hipoca esse mano lembrado é milho O que é isso?